E aí, gente! Boa noite! Boa noite pra vocês. Vou esperar o pessoal ir chegando aqui devagarinho. Enquanto isso, eu chamo o Bruno pra gente conversar. Cadê o Bruno? Achei o Bruno. Então, boa noite pra quem for chegando. Vamos esperar o Bruno aceitar o convite. Boa noite, Lúcia! Boa noite pra você! Bom ter você por aqui. É, gente! Mais uma live, né? Mais uma live nesse mês aqui, ou nesse ano que eu me propus a fazer mais lives para conversar com vocês, que é um desafio, né? É um desafio interessante, é um desafio curioso, inclusive. E é interessante ter vocês aqui também pra apoiar esse projeto, que não é simples, já falei isso algumas vezes, não é simples pra psicólogos começarem a conversar aqui com a câmera. Então, é um desafio bastante interessante. E eu espero o comparecimento de vocês, o apoio de vocês aqui também, pra gente conseguir fazer uma live bastante interessante. Eu vou tentar chamar o Bruno de novo. Ei, Bruno, eu vi que você tá aí. Vou te chamar de novo. Veja se você pode aceitar aí o convite pra cá. Eu acho que vai rolar. Rolou! Ei, Bruno! Eu só não estou te ouvindo. Não sei se os colegas também conseguem. Vamos aqui nos ajeitando. Mas, enquanto isso, agradecendo a todo mundo que vai entrando aqui aos pouquinhos na live. Esse é um assunto bastante caro pra mim e pro Bruno. E aí, será que vai rolar? Vou mudar aqui. Vou mudar aqui o esquema. Agora vai. Esse fone chique seu, né? Aquele de... Que tem o microfone assim. Mas o telefone tá brigando com ele. Vou passar pro mais... Vou passar pro mais simples. Agora vai me ouvir e continua. Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Todo mundo ouvindo aí, gente. Se acontecer alguma coisa também, é só vocês avisarem aqui que a gente tá de olho nas mensagens, né? Então, boa noite pra todo mundo. Bruno, um carinho enorme. A saudade que eu tô de você. Que bom que você aceitou aqui bater esse papo. Então, que já dando um spoiler aqui pro pessoal antes de você se apresentar, conheço o Bruno, da especialização aqui em psicologia clínica pela UFMG. E os horários de café eram maravilhosos. Porque a gente sentava, batia mó papo, falávamos sobre coisas da vida, coisas existenciais, sobre a clínica em si. E ele é a primeira pessoa que eu penso, assim, pra chamar, pra falar sobre esse assunto que eu considero complexo mesmo, estudando isso há bastante tempo. Então, uma honra ter você por aqui. E se você pudesse apresentar pra esses jovens aqui que estão querendo ouvir mais falar a respeito disso, vai ser um prazer. Paula, primeiro lugar, eu que agradeço o carinho, né? Esse contato que a gente vai mantendo. Eu acho que esses espaços que a gente tem a oportunidade de se encontrar são lugares de semeadura, né? E aí a gente vai encontrando os jardins uns dos outros e vai passeando, né? Sim, sim, de fato. E aí a gente vai mantendo essas relações que são muito positivas, né? E será um prazer agradecer o convite mais uma vez, as pessoas que estão aí acompanhando a sua iniciativa, que é fundamental, né? Nós estamos nessa era cada vez mais tecnológica da informação, e a psicologia também é convocada a trazer a sua voz, a sua presença nesses espaços, né? E como você bem disse, estava acompanhando, dizendo para as pessoas, né? Você estava me dizendo aí antes de eu entrar, sobre esse desafio que é pra nós psicólogos também, adentrar nesse campo, né? Até pela tradição que é o psicólogo, muitas vezes ligado àquele sétimo tradicional, né? Terapeuta, isso é claro que já mudou muita coisa, mas ainda permanece, principalmente para a clínica, ainda permanece muito assim. Mas vem mudando, né? Mas um pouquinho assim, quem que é o Bruno? O Bruno é de Belo Horizonte, mora aí em Fortaleza durante um tempo, né? Fez uma formação na vida religiosa, me formei em filosofia pela Faculdade Católica de Fortaleza, então, é a minha primeira paixão, é a filosofia. Sim. E depois, retornando a Belo Horizonte, eu, anos depois, eu me decidi pela psicologia, né? Um desafio de manter um pouco da minha atividade, que era muito ligada às pessoas, a grupos, né? Trabalho com grupos, com juventudes, me mobilizou muito para continuar nessa perspectiva, né? E aí, me formei pela PUC, pela PUC Minas, e, desde então, quando, após a formação, nas escolhas lá pela abordagem, né? Dentro das escolas de psicologia, quais eram os caminhos que eu iria atuar, né? Eu falei assim, olha, por onde que eu vou? Mas eu já estava... Já era uma pergunta, assim, na busca de um sentido, né? Mas um sentido que já vinha sendo escrito há muito tempo, né? E eu decidi, pela abordagem existencial, ou propriamente dita, fenomenológica existencial, e procurando aprofundar mais, né? Foi espaço, através da pós-graduação na UFMG, onde nós nos conhecemos, ter essa oportunidade de amarrar mais o sentido, né? Perceber que essa postura, quando terapeuta, essa postura no mundo, que eu decido, né? Estar nela. E também vou seguindo aí, nas minhas atividades na psicoterapia clínica, né? Com outros trabalhos aí adjacentes, assim, um pouquinho aí que... Acompanhando a rede, você vê por aí, assim, tem um Fala Comigo, que é um grupo de homens, né? Que é um espaço pra... Onde homens em debate, masculinidades em debate, é um grupo que a gente... Pensou eu, mais dois companheiros, né? O Luiz Renna e o Fábio, né? E tô também num projeto que é a Existéria, né? Junto com um ex-colega nosso também, lá da... Amigo nosso encaminhado aí, que é o Alexandre. Alexandre Brito, que é psicólogo também, psicoterapeuta. E a Existéria convida quem tiver interesse a conhecer, né? Conhecer o espaço. É um espaço de formação, né? Pra pessoas que queiram aprofundar, que estão aí na psicologia, recém-formados, ou que estão aí na formação, em aprofundar a abordagem com a qual nós estamos aqui pra conversar hoje. Mas é um pouquinho disso tudo. Sim, vai ser um prazer filosofar com você aqui, que inclusive, conversando com o pessoal aqui do Instagram, eu fiz um... Abri uma caixinha de perguntas pra eles sugerirem questões que têm, dúvidas, curiosidades. E aí eu trouxe aqui, tô com a minha anotação, porque a mente já não consegue segurar tanta informação já com essa idade, né? Então tá tudo anotado aqui, eu vou seguir mais ou menos essa linha de raciocínio, mas vocês podem participar também, deixando algum tipo de pergunta, sempre surgir alguma questão. Estamos aqui à disposição pra tentar explicar essa complexidade de que é esse tema. Então, só antes aqui, entendendo que nem todo mundo que for entrar aqui nessa live, ou que for ver o vídeo depois, que vai ficar gravado, tem uma noção do que são as abordagens dentro da psicologia. A psicologia, como eu sempre falo por aqui, como a gente sempre escuta na universidade, é uma ciência e é uma profissão. Dentro da psicologia, como uma fonte de estudo, como uma fonte de entendimento, desde os seus primórdios, tinham as escolas de psicologia, cada uma escola com a sua teoria, com os seus teóricos de referência, com a sua abordagem específica. E elas, ao longo do tempo, elas foram se engrossando no sentido da teoria, com pesquisa, com aprofundamento técnico, científico. E a psicologia existencial e fenomenológica também faz parte desses grupos diferentes de escolas de psicologia, de entendimento. E aí, cada uma delas, só para dar aqui um, falar superficialmente o que seria, né? Cada uma delas tem a sua especificidade, mas o objeto é o mesmo, o objeto de estudo é o mesmo. O que vai mudar são as formas de entendimento, as formas de entrar em contato com esses fenômenos. E hoje a gente vai falar aqui da fenomenologia e da psicologia existencial. Então, partindo para esse primeiro ponto, né? Uma das perguntas que eu mais recebi era Ana, o que é fenomenologia? Porque eu não sei nem fazer uma pergunta sendo que eu nem sei o que é isso. E aí, Bruno? Por onde a gente pode começar a explicar o que é isso? Deixa eu só falar para você. Vocês estão conseguindo me ver bem ainda? Deu uma luz aqui com um clima meio noir, mas esse aqui foi energia elétrica. Deu uma variada aqui na luz aqui, mas vocês estão vendo bem e é isso que é importante, né? Para mim está ótimo. Então, está bom. Mas então, né, Paula? O que é fenomenologia? A fenomenologia, ela é um método. Então, a gente tem aqui a própria palavra, e aí isso é da tradição filosófica a gente fazer isso, e a etimologia das palavras que dá um sentido à formação da coisa. Nós temos aí uma palavra, duas palavras que compõem fenomenologia, que é de logos e a outra de fenômeno, né? O logos é essa, mais do que razão, é a capacidade de conhecer. É o como eu conheço, né? O que eu conheço. Assim, como as coisas eu tomo consciência. É o logos. É a consciência maior. É o conhecimento. E o fenômeno já seria aquilo que eu entro em contato com ele no mundo. Então, é aquilo que me aparece. Mas não é aquilo que me aparece assim de maneira pura e simples, mundo, né? É um elemento que está aí no mundo e que tem um sentido. Então, uma fenomenologia foi um método pensado por um filósofo matemático, né? O senhor Edmund Husserl, que pensou uma proposta de uma alternativa aos métodos das ciências naturais. Ao método explicativo, se eu fosse dizer assim de maneira mais resumida. e a fenomenologia é um método que é como é que eu posso conhecer as coisas sem partir do pressuposto que elas já estão dadas puramente fechadas em si e que cabe a mim só explicá-las, mensurá-las, medi-las. Ah, Bruno, mas esse método ele não é efetivo? Ele é sim. para as ciências naturais ele é muito efetivo. Mas o que o Husserl estava propondo é é preciso conhecer de uma maneira diferente, ter um método diferente que sustente a base de todo conhecimento. Era pretencioso? Era. Mas é o que o Husserl estava propondo. Naquele momento quando a psicologia estava dando seus primeiros passos ali como uma ciência, né? O que é que a psicologia investigar? A subjetividade ou o inconsciente ou o comportamento? O Husserl disse é um pouco desse o que que estrutura o que eu chamo de ser humano. O que é esse ser humano aí, né? E pensando assim, a fenomenologia ela é um método dentro da psicologia que se propõe compreender a vivência, a vida humana a partir de um outro olhar que não é um viés explicativo, mas um método de compreensão. Sim. E aí quando a gente fala de fenomenologia, né? Falando assim, já sinto até o relembro até o cheiro da universidade, né? Essa introdução que você trouxe aqui. Mas é importante considerar aqui, não sei se você concorda comigo, que aí quando você fala, né? Que a fenomenologia é um método de se entrar em contato com um fenômeno, com um objeto, com aquilo que acontece, e aí é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes tentando minimamente deixá-los a par disso, de que esse olhar ele tem que ser um olhar necessariamente suspenso dos a prioris que me cabe, daquilo que eu como sujeito entendo que significa. Então até algumas vezes isso em terapia também é engraçado, é uma piada interna das pessoas que eu já trabalhei em atendimento, que são perguntas que muitas vezes parecem bobas, como se a gente não estivesse prestando atenção ou como se a gente não soubesse, mas quando nós perguntamos algo como psicólogos de um sujeito, nós estamos querendo realmente fazer um convite àquela pessoa nos mostrar o que é aquilo. Por exemplo, eu trabalho com pessoas do Brasil todo, inclusive brasileiros que moram fora do país. Eventualmente existem expressões, existem formas de falar que não são as mesmas minhas que sempre convivi em um ambiente central, em um ambiente acadêmico também, em uma metrópole e eventualmente pode ser que uma pessoa de um outro estado ou até de um outro país fale alguma coisa que na minha concepção significa algo, mas a pessoa não quis dizer aquilo. Então, por isso que eu acredito nesses anos de estudo, não sei se você também se deparou com essa com essa admiração que é conseguir suspender aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que entendeu para convidar a pessoa a nos explicar o que ele ou que ela entendeu daquilo que está querendo dizer e a partir daí ter uma leitura que vai mais no cerne da questão do que aquilo que eu achei que era o cerne da questão. Então, acho que essa questão da fenomenologia como a gente sempre escuta em todas as aulas que é suspender os nossos a priori, suspender aquilo que a gente já sabe de vivência, de ter lido, de ter vivido também, é bastante interessante. Mas aí quando você fala então que é um método, que é um método de se entrar em contato com algo, mas aí quando a gente entra em contato com algo, pensando nesse viés da psicologia existencial, que aí são duas caixinhas, a fenomenologia e a psicologia existencial. Fala para a gente aqui, vamos discutir o que é isso de psicologia existencial. Pois é, aí é a composição da outra parte, se a gente tem na fenomenologia o método de investigação, esse fenômeno humano das coisas que ele apresenta, o que a pessoa traz, como que ela diz, como ela se posiciona, como que ela entende. E é importante até dizer, Ana Paula, que a atitude natural é que faz com que a gente caia no desejo de explicar e quantificar as coisas. Por isso que quando você fala de suspender os apriores, é tirar a naturalidade no sentido de como se as coisas já estivessem dadas, explícitas. E a gente fala, não, mas como que é isso mesmo? Ah, você está falando que isso é para você é um preconceito? Por que você chama de preconceito? Mas a pessoa, não, mas já está dado, não está dado. Então, assim, é o método. Avançando nesse sentido, o existencialismo que compõe esse olhar da abordagem é a maneira como eu compreendo esse ser humano, é a visão de ser humano que eu tenho. Então, eu tenho um método de investigação e eu tenho um olhar, não é qualquer olhar que eu tenho sobre esse ser humano. É um olhar que passa e é atravessado por aquilo que eu entendo como existência. E existência é esse lugar que nós humanos temos diferente dos outros. Entes, como a gente diz, o que são entes? São os outros que estão aí no mundo, árvores, pedras, coisas, ventos, animais, que não dão sentido, eles já têm um sentido próprio, o sentido deles já está dado, na própria forma deles estarem aí no mundo. Mas nós não, nós somos por abertura, nós não estamos fechados, nós somos lançados, existir é se colocar para fora, se lançar no mundo. Então, a proposta dessa psicologia fenomenológica existencial, como você disse, para além de caminhar num método que é suspender essas preconcebções, esses apriores, essas naturalizações, essas generalizações, é ir na busca do que são as coisas ou como as coisas são para as pessoas, a dimensão existencial é aquela que permite assim, mas o que é ou como é esse homem, esse ser humano, melhor dizendo, como é esse ser humano, esse ser humano masculino, feminino, nas suas várias diversidades e maneiras de ser. Então, é o que? É alguém que existe no mundo, num corpo, é alguém que existe no mundo, num tempo, numa espacialidade, que está na própria porporiedade, é um ser humano que é convocado a escolher e a decidir então, é livre, é um ser humano que está diante de uma finitude, então, é um ser que é questionado diante da sua própria finitude, a morte como um grande horizonte que é inexpugnável, não sei, não tem como não olhar para ela, ela é constitutiva, e é um ser humano que é chamado a compreensão, isso é para a gente dizer de alguns elementos aí que compõem esse olhar existencial, então, uma psicoterapia existencial, ela parte desse método de descobrir como é que esse fenômeno humano se mostra, tal como ele se mostra, como é que ele aparece na minha consciência como eu compreendo a partir desses vários elementos que ele constitui no mundo com as outras pessoas, nas relações, comigo mesmo, pouco disso aí. Sim, sim, e me chamou atenção quando você fala sobre a característica da condição humana, a gente sempre escuta também muito isso, talvez seja interessante a gente comentar um pouco sobre isso, que já então que a fenomenologia é um método de se entrar em contato com a experiência, com o objeto, com as coisas de uma forma mais direta do que terceirizada, que seria através das nossas percepções, então a análise existencial, a psicologia existencial vem como uma forma de trazer então um entendimento, uma compreensão daquilo que se observa, daquilo que se capta através da fenomenologia, como se, e aí quando nós falamos de condição humana na psicologia existencial, na análise existencial, seria mais uma confirmação de que não existe algo pré-determinado, você nasce e já nascido, já tem ali um caminho que é seu e que você tem que se haver com ele, que não tem muito que fazer a respeito disso. Então nós temos como sujeitos, como pessoas, como humanos, uma condição de sermos livres e nessa liberdade, que ao mesmo ponto que a gente sempre quer, né, ser livre, ter possibilidades e tudo mais, é bonitinho falar que a gente anseia por liberdade, mas isso também traz uma das palavrinhas que a gente mais escuta, que é a angústia, angústia de ser livre, angústia de poder escolher, mas também, acredito que mais até do que poder escolher, de ter que se haver com as nossas escolhas, de termos que ser responsáveis por aquilo que nós escolhemos e não escolhemos também, que não escolher, não fazer alguma coisa também é uma ação, é uma atitude, né? E sobre essa angústia que envolve a gente, não só pela liberdade, mas também como você traz, da finitude de nós entendermos que existe esse início, existe a trajetória e eventualmente chega no final. Outras angústias também, das relações, das faltas de relações e tudo mais que a psicologia dessa análise existencial pode nos fornecer. O que você acha que a gente pode abordar hoje para falar um pouquinho sobre angústia existencial? É, isso é uma uma tese. Sim, sim. É, a angústia do, na, na, é importante falar que dentro da perspectiva da, da clínica se orienta pela abordagem fenomenológica existencial ou da zainálise, né? Que é um outro nome que pode ser dado, que é a análise, analítica do ser, né? Do ser aí no mundo, angústia, ele é um elemento fundamental, fundante. Quando eu digo fundante, é que é ilusório e é desesperador, se você entrar nesse caminho, de tentar eliminar a sua angústia. A angústia é condição da existência humana. é obviamente falar, mas espera aí, então vocês estão dizendo que a pessoa vai ficar lá angustiada, que isso, ela tem que viver com isso? Não é que ela tem que ficar aprisionada, mas é compreender quais são os sentidos que aquele, esse grande horizonte, esse fundamento, me chama. O que eu me convoco? A olhar? quando eu me angustio, qual que é o sentido que se apresenta diante de mim? Quais são as coisas que eu estou sendo chamado a responder, como você disse, né, Ana Paula? Diante da minha condição de liberdade. Então, a angústia, muitas vezes as pessoas até pensam, angústia e ansiedade é a mesma coisa. até por questões muito parecidas, às vezes sintomáticas, né, que a pessoa, ah, eu estou ansioso, então eu estou angustiado. Na realidade, são duas coisas, assim, diferentes, né? A angústia, ela é um grande fundo que ocupa a nossa existência, porque a angústia, ela é uma convocação do ser humano a ser ele mesmo. a angústia é uma grande pergunta que está fazendo sim. Olha, por qual motivo você não está sendo aquele que você precisa ser? E esse precisar não é dado de fora, ele é dado por um sentido que é constitutivo e constituído ao longo da existência. Ao longo que eu vou me perguntando, me questionando, me abrindo. então a angústia, ela é não só ruim, mas ela é uma oportunidade de eu me responsabilizar com a minha existência, com as coisas, com aquilo que eu tenho feito. Então, até o Alexandre, ele costuma usar uma expressão que é bem que assim, se a gente pensar que responsabilidade, você pega responsibility, habilidade de responder, essa dimensão de que a angústia me convoca. Um modo mais próprio, porque muitas vezes, Paula, por qual motivo que a gente fica angustiado? Quando a gente vai se perguntar, se abrir a pergunta que a angústia me faz, eu vou me dando conta e eu tenho agido não com aquilo que é mais fiel a mim mesmo. Eu tenho respondido a coisas que estão fora de mim e tenho tomado isso como fuga ou como tentativa de escapar da minha única e exclusiva capacidade de responder ou por mim mesmo, porque eu sou singular. Eu estou com os outros, mas eu sou singular. Então, assim, para fechar aqui a minha fala, a angústia na abordagem fenomenológica existencial, ela é um elemento que funda esse ser humano como condição de estar aí no mundo e responder a sua própria existência, a escrever a sua própria história e não ficar preso assim, o que meu pai me viu, o que minha mãe falou, meu namorado me abandonou e aquele amor que está lá eu perdi, eu não vou para aquele trabalho porque eu não sei se eu dou conta. e aí eu vou ficando assim, eu vou deixando de responder as minhas questões. Sim, eu vi até um comentário aqui que surgiu durante a sua fala, falando sobre esse pensamento, um pensamento muito bonito inclusive de se ouvir falar, mas que talvez também seja interessante, uma curiosidade para falar para as pessoas que vão se haver aqui com esse conteúdo, é de que a fenomenologia e a análise existencial tem muito essa ligação com a filosofia em si, com esse questionamento, com esse entrar em contato com uma reflexão e eu não sei se você vive com isso na sua rotina de psicólogo clínico, mas eu só comentando aqui, não está na nossa pauta, mas talvez possa acrescentar, surgiu aqui essa ideia. quando o paciente, o cliente chega para mim com perguntas muito diretivas, querendo respostas, o que eu faço, será que está certo, será que está errado, ou então até perguntas um pouco mais profundas, o que você acha de mim, você acha que eu estou evoluindo, você acha que isso daqui melhorou, e aí quando eu vou tentar fazer essa convocação, fazer esse convite para a pessoa de se juntar comigo nessa tarefa de conseguir construir essa resposta, que na nossa visão, dentro dessa abordagem, não é uma resposta diretiva, a gente não tem nenhum espaço e nem direito de dizer o que é certo e o que é errado, para onde caminhar e tudo bem, assim, toda essa complexidade, mas de que eu percebo que existe um apelo muito forte para uma resposta diretiva, para alguma coisa que diga o que fazer, e isso vai totalmente aquilo que você acabou de dizer, da condição de lidar com a angústia, de ter que se haver com a responsabilidade, de encontrar um caminho que faça sentido para ele ou para ela, no caso, você também se depara com essa angústia, clínica de entender que existe esse apelo, mas de que a gente não tem esse espaço, nem condições de fornecer isso que às vezes é demandado? Perfeitamente, viu, Paula? As pessoas chegam para a gente até, eu acho que o lugar que a gente é colocado socialmente é no lugar do saber, né? Tanto, tanto, é assim que a gente muitas vezes a gente, as pessoas chegam até a gente e já vai nos tratar com doutores. Para além desse tipo que é tradicionalmente legado à medicina e ao direito, né? Como uma questão histórica que a gente sabe, mas tem um lugar do saber, é um lugar do saber, é um lugar e atualmente é um lugar da eficiência. E as pessoas, elas vêm, obviamente, quando elas colocam essa questão, muitas vezes até muito amarguradas, angustiadas, né? Temerosas de que precisam sanar aquilo que está causando um sofrimento e até a cura, né? Os caras curam. Elas olham para a gente e pensam assim, bem, estou te procurando, um profissional que você estudou e essa sua especialidade. Basicamente, elas estão dizendo assim, eu vou te contar que você vai explicar e me fazer entender o que eu não entendo. Só que eu digo para as pessoas, se eu soubesse o que cada pessoa precisa, eu estaria milionário. Sim. Brincando, brincando, né? Então, eu não teria paz, né? Por outro lado, eu também não teria paz, porque, assim, porque não faz sentido, né? Como você bem disse, nós estamos ali para caminhar com o outro. A nossa postura de acompanhantes na jornada, o outro vai me mostrando coisas e eu junto com ele vou olhando de maneira que a gente possa, em conjunto, tentar compreender e essa pessoa, ela volte para ela, ela retome para ela a capacidade que ela tem, e ela tem, de compreender os próprios sentidos. Ela não, talvez, ainda está restrita, né? Como a gente dizia, é uma restrição de mundo, é uma restrição de olhar, ela está limitada àquele sofrimento e ela pensa assim, bem, eu não consigo resolver isso, né? A professora Madalena, você lembra bem, ela costumava dizer assim, é devolver o cuidado ao cuidador, né? Ou seja, quem vai se cuidar mesmo é o outro. Eu estou ali para oferecer um caminho, que inclusive é a palavra método, método, meta, odos, né? Caminho, meta, direção, caminho para, odos é caminho, meta, né? Direção. Eu estou ali para propiciar uma jornada, possibilitar uma caminhada, ser um parceiro de caminhada. Então, como você bem disse, é isso, sim. Quando as pessoas nos pedem uma resposta, a gente vem com novas perguntas, no sentido de uma abertura, de criar uma abertura. O que é que você está me perguntando, mas como é que você vai fazer isso? Como é que você faz? Como é que você lida com isso aí que você está me dizendo? Sim. E aí, quando você fala sobre essa diretividade, né? Que nós estamos discutindo aqui, toda essa problemática, uma pergunta que surgiu também interessante aqui no Instagram, é que me perguntaram qual que é a maior diferença que a gente enxerga entre a abordagem análise existencial, fenomenologia como método e as demais. Eu sei que nós temos várias, várias abordagens, com vários entendimentos, mas o que que você salienta, que você enxerga que é mais diferente entre essa visão e as outras visões dentro da psicologia? Então, começa pelos fundamentos, né? Primeiro, a maior parte da psicologia, eu posso dizer que mais de 70% dela, tirando essas escolas que são aquilo que é conhecido como a terceira força da psicologia, né? Aquelas abordagens discutiram após a psicanálise, logo após o derritorismo, né? Uma abordagem hoje, abordagem cognitiva comportamental, né? Essas abordagens ou essas escolas, essas terapias, elas se orientam por um viés das ciências positivas e explicativas. Demérito algum. É um método, é um caminho. de investigação. A abordagem fenomenológica existencial, o que ela diferencia, já começa aí, é o olhar que eu tenho sobre a investigação é que esse fenômeno que se mostra, eu não tenho uma lei pré-definida que o espiga, que o define, que o restringe. Ah, mas Bruno, como é que vocês fazem? já está aí, tem um tanto de diagnóstico, de descrições de doenças, de transtornos, as pessoas já vêm com os diagnósticos, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno do humor, autismo, vários nomes, classificações que foram feitos, estudos, verificações, medições. a gente não parte, considera o conhecimento da psicologia como um todo, mas na prática, a nossa postura diante do outro é diferente. A nossa forma de chegar à compreensão e entendimento, ele não se dará, por exemplo, diferente da psicanálise, partindo de uma estruturação psíquica pelo inconsciente. Apesar de considerar todos os grandes valores e contributos que a psicanálise tem e oferece às pessoas. A gente não vai partir de uma análise do comportamento, fazendo uma percepção do que é funcional, o que não é funcional, o que é mais adequado, que não é mais adequado. De novo, é uma outra escola que oferece uma outra linha de trabalho e tem seus méritos. A gente vai partir de que lugar? A gente vai partir do lugar de que esse ser humano que está aí dentro de mim, ele tem uma historicidade, ele está no mundo e o que eu preciso compreender é a forma como ele estabelece, como ele se coloca consigo mesmo, com os outros, com as relações históricas no mundo e como ele é atravessado por aqueles elementos que a gente já falou, que estão aí presentes na vida. Então, a diferença é o olhar sobre a condução terapêutica e o olhar sobre esse ser humano que se apresenta dentro de mim. Eu não vou ter ancorado ante a mim nenhum pressuposto. Nenhuma teoria já que defina que estrutura, que dê uma estrutura fixa e que a partir daquela estrutura eu vou tratar. resumindo, a gente não trata do sintoma da doença, a gente trata do ser humano que adoece. A doença fala de uma existência, então a gente olha para a existência como é que ela está sendo. Não sei se ficou claro. Sim, esse é um papo para a gente ter aqui outros encontros para falar sobre isso, mas hoje como é uma tentativa que uma encenação, uma tentativa de uma introdução mesmo. Ficou perfeitamente claro sim, mas a gente vai certamente abordando e esmiuçando aos pouquinhos. Mas aí quando essa dúvida da efetividade ou da diferença, quando a gente fala das abordagens, gente, Bruno bem salientou. Não estamos aqui para pontuar que isso funciona, aquilo não funciona dentro da psicologia. todas as escolas, todas as teorias que têm as suas fundamentações teóricas, fundamentações práticas, técnicas, todas elas têm o seu objetivo, têm toda uma trajetória, têm uma forma de ser, um motivo de existir. Cada uma delas dentro do seu espaço, enfrentando ali os seus dilemas, trazendo algumas reflexões, respostas, seja lá como for, mas dentro desse respeito, cada um dentro da sua especificidade, gera aqui uma pergunta. Você acha que existem teorias ou existem abordagens que são ideais ou mais indicadas para certos tipos de transtorno, adoecimento, demanda, enfim, o que você acha? Pois é, essa é uma pergunta que chega a nós também, eu tenho isso, você consegue me tratar? É. E o que acontece? É como você bem disse, né, Paulo? Todas as abordagens, elas vão ter uma orientação, elas vão ter uma linha de direção. Eu costumo dizer para as pessoas assim, sem medo de errar, né? Um bom terapeuta, bem assentado nas suas bases, compreendendo o trabalho que faz e compreendendo os limites que tem, saberá acolher bem uma pessoa, seja ele de qual abordagem que for. É, obviamente que a gente tem que compreender as nossas potencialidades, cada um tem, e compreender os nossos limites. E aí, talvez seja o caminho que me ajuda a refletir um pouco isso. Essa pergunta, ela cabe muito ao terapeuta de dizer assim. Isso que, aí falando bem a partir do jeito fenomenológico de ser, né, essa pessoa que me convoca, que se apresenta com isso que ela me pede para olhar sobre, olhar para isso que ela me traz. Eu sinto a vontade e quero estar com ela nesse caminho, percebo, posso fazer essa jornada? Se eu considero que posso, sei. Então, eu vou buscar todos os elementos que estão assentados na minha abordagem e todas as outras leituras que são complementares, né? E assim, na minha prática, é óbvio que eu leio as outras abordagens. Eu não aprofundo como um estudioso da abordagem da teoria comportamental ou da sistêmica, enfim. Mas as contribuições que aquela abordagem apresenta, ela me leva a uma reflexão clínica sobre o meu lugar de terapeuta no mundo. E aí, assim, é óbvio que tem muito, às vezes, essa perspectiva. Ah, se eu tenho uma tal fobia, tal abordagem mais adequada. Se eu tenho um adoecimento provindo de uma vivência sexual, tal abordagem mais adequada. Se eu estou com um volume de sonho, se eu tenho trauma, enfim, várias coisas. Cada abordagem, ela tem os seus elementos próprios para lidar com aquilo que aparece. se o terapeuta compreende que aquele percurso que ele está oferecendo não está sendo favorável ou não é favorável naquele momento, ele tem que avaliar e ter a humildade. A humildade também é abertura, né? E dizer, olha, tem um outro profissional que pode te ajudar mais nesse aspecto. Então, eu penso muito por aí. Não penso que tenham casos mais adequados. Eu acredito que cada abordagem, na sua possibilidade, ela oferece elementos de leitura, de compreensão, de atuação, né? Pra que você esteja naquela relação com o outro. E falando assim, obviamente que eu tô falando e a minha fala já, já, digamos, me denuncia que essa fala minha tá sentada na abordagem, que é uma abordagem relacional, que é uma abordagem que parte do lugar de que eu estou na relação com o outro, e essa relação, ela é potente. E aí eu tenho que ver o quanto que fala, citando aqui o Gilvanetti, o professor José Paulo Gilvanetti, o Gilvanetti diz o seguinte, num dos livros dele sobre relação terapêutica, ele diz assim, muitas vezes, não é a técnica, não é o grau de conhecimento, experiência, que vai determinar o caminho de sucesso, digamos assim, daquela, daquele tratamento. O que vai mesmo pesar, o que vai, o que deve ser considerado é se houve ou não houve encontro. Se não houver encontro, como diz o Pius, o que se pode fazer? Justo. Eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam, tanto interessados em fazer um acompanhamento comigo, ou então as pessoas aqui mesmo do Instagram ou do YouTube, que fazem essa pergunta, numa tentativa até meio lúdica, assim, de dar uma resposta, como se fosse esse caminho, esse caminho terapêutico. cada abordagem vai seguir por uma trajetória diferente, mas o objetivo e a tendência de chegar no mesmo lugar vai se manter. É só o trajeto que vai ser conduzido de uma forma diferente, questões que são feitas de formas diferentes, mas a proposta da psicoterapia em si é uma proposta única, que é se haver com a questão que aquele sujeito traz, trazer um novo olhar, novas possibilidades, quem sabe, trazer essa experiência de uma forma mais autônoma, que a pessoa consiga assumir as redes da sua própria existência e tudo mais. É claro que eu estou falando também aqui, assentada nos conceitos da fenomenologia existencial, mas cada abordagem tem a sua forma de falar isso que eu estou falando aqui. Mas a tendência é essa mesma, e como você bem disse, essa consciência da humildade, e também de um reconhecimento técnico, falando técnico aqui no sentido do conhecimento, de até onde a gente pode se aprofundar. Isso é essencial, e essa noção de quem nós somos, até onde o nosso braço pode alcançar e tudo mais, isso independe da formação da pessoa, isso independe dos livros que já leu, isso é mais uma questão, até eu posso dizer, talvez ética, de compreender que até aqui pode ajudar, mas depois daqui já não consegue mais, já não se sente confortável para fornecer esse trabalho. Então, gente, independente se você tiver um acompanhamento que não estiver gostando, seja da forma da condução, seja a pessoa que fala demais ou fala de menos, sejam questões até práticas, né, da forma com o que fala, se atrasa no atendimento e tudo mais, tudo isso tem esse perpassar pelas abordagens, mas também por uma questão da postura do profissional frente àquela demanda. Então, não é necessariamente, isso é uma outra pergunta que surge bastante, ah, eu preciso de olhar, eu preciso de saber qual que é a abordagem da pessoa, eu tenho que me preocupar com isso? A minha resposta é sempre que não, não se não for uma coisa que é fundante para você. Por exemplo, eu já tive com alguns pacientes que já tiveram experiências anteriores que me relatavam que não foram boas, e aí, não sei se era abordagem, se era condução, se foi o vínculo terapêutico que não conseguiu existir de uma forma saudável naquele momento, mas que já vem com esse receio, assim, sabe, ah, todo profissional que é psicanalista é assim, 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 assado. Mas não é até mesmo dentro da psicologia existencial, da fenomenologia, existem olhares que mesmo que propõem a mesma coisa, são olhares vindos de outras áreas, de outras direções, a conduta nem sempre é a mesma, são autores diferentes e são psicólogos diferentes aqui na clínica, né? Então é importante isso que você trouxe sobre a diferença de onde se parte, mas que existe uma similaridade que independe de que livro que lê, que autor que segue mais e tudo isso, né? A proposta é a mesma. Agora, se você chega pra mim no consultório, chega pro Bruno no consultório, no atendimento online e consegue ter esse encontro, que é ter essa abertura, ter essa conexão, sucesso. É isso que vai conseguir ajudar você nesse processo e a se abrir, a lidar com questões que não são fáceis, né, Bruno? lidar com intimidades, com fragilidades, com perdas, ansiedades e tudo mais. Então, bom que você já tocou nesse assunto que ajuda demais a entender que nem sempre é isso que vai pautar um bom atendimento ou um péssimo atendimento, né? Nem é sempre o título, nem sempre aquilo que coloca lá no cartãozinho de visita, né? Que vai dizer da qualidade ou não dessa pessoa. E aí, pra gente encerrar aqui no último questionamento, que passou rápido, até assustei, olhei aqui no relógio, a conversa é agradável e parece que tem 30 minutos que a gente está se falando e já tem quase uma hora. Mas, na sua concepção, assim, uma questão que surgiu aqui, quais são os tipos de questionamentos que são mais feitos por um psicólogo fenomenólogo existencial? Você consegue, assim, puxar alguma coisa aí da sua experiência prática? Você diz, assim, quais questões do ponto de vista daquilo que é demandado a nós ou daquilo que, ou seja, das minhas próprias questões, o que eu vou levantando ou daquilo que a pessoa traz? É, o que eu entendi da questão eram questões mesmo direcionadas ao nosso paciente, o cliente. que quando a gente falou aqui, né, da fenomenologia como esse método de entrar em contato com algo, nós precisamos de um meio de campo para conseguir entrar em contato com esse algo, né? E pelo menos, pelo que eu entendo, dentro do consultório, dentro da clínica, o perguntar é um grande amigo para a gente conseguir entrar em contato com esse existir, com essa outra pessoa, né? Mas tem algumas perguntas que elas mais fazem sentido para a gente como psicólogos clínicos, fenomenólogos existenciais. Quais que você mais se recorda, assim, que surgem mais no seu dia a dia com o psicólogo? Então, partindo desse lugar de que as coisas, elas vão se mostrando, né? Existem algumas perguntas que são perguntas de abertura. Então, eu diria assim, há um modo de a gente fazer a pergunta que a gente está pedindo à pessoa que ela mostre o como e o que ela entende do que ela fala. O como é isso mesmo, né? É a posição no mundo. É a posição. Como é que eu vi aquela aquela reação que o outro teve dentro de mim? Ah, como é que eu como é que eu me senti diante daquela daquele abandono, daquele daquela chamada de atenção que eu recebi do meu chefe, aquela perda de emprego? O que? Já é uma pergunta que vai atrás do que é que a pessoa define, ou seja, qual que é o essencial que aparece para ela, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, Bruno, eu me sinto uma pessoa irresponsável. Se a gente vai partir de um lugar de ah, mas irresponsabilidade é isso, é a que eu antecipo, eu perco a possibilidade da pessoa me dizer o que é que ela está chamando de irresponsabilidade e como é que ela se vê como irresponsável enquanto pessoa irresponsável, né? Então, as perguntas ou então as direções, elas vão muito assim, dentro daquilo que eu vou sentindo que possibilita a pessoa me falar mais, me contar mais o que é que ela fala, como é que ela conta. Mas, Bruno, vocês não dizem nada que eu só ficam perguntando então e não é obviamente que nessa como é uma abordagem ela é uma abordagem relacional todas são, mas a gente a gente pontua muito essa questão dialógica, por exemplo, né? Dessa troca, essa abertura. É obviamente que eu posso trazer percepções e sentidos de mundo e o Bruno carrega na existência dele e trazer como uma amostragem olha, quando você está me falando isso, sabe a impressão que eu tenho? É isso aqui, é isso mesmo? Eu fico me sentindo assim. Porque a gente está em relação, né, Paulo? Nós estamos em relação, nós estamos em contato, nós estamos com o outro naquela trajetória. então, são essas posturas, digamos assim, são perguntas que geram, abrem a novas perguntas e a novos questionamentos, mais do que fechamentos. E sentidos. Às vezes eu apresento um sentido que me ocorre, que me aparece, e isso pode vir através de uma letra de música que me faz pensar, de uma metáfora, de uma poesia, né, e também tem o silêncio. Às vezes, a pessoa vai falar e eu vou deixar aquilo emergir. Vamos lá ver o que que acontece ali? O que que está acontecendo ali? Eu ficar no lugar que eu parto do pressuposto, eu estou sempre no não saber. É permitir que aquilo floresça, ou seja, e aí, quantas vezes as pessoas vêm atendendo mim, já provavelmente até aconteceu isso com você algumas vezes, que a gente para num silêncio, dessa pessoa aí, aí ela conclui, aí ela diz assim, sabe que eu falando isso agora, eu vou me dando conta disso, disso, disso. Uma pessoa um dia desse falou isso, olha, eu estou falando isso aqui para você, é uma coisa que eu não falava para mim. Emergiu o sentido, o que que eu fiz? Fiz o lugar de nada, eu fui possibilidade, que é uma coisa importante que até para fechar aquilo que ligando, fechando essa questão e ligando uma coisa que você já trouxe, é, a gente sai desse lugar de que a gente, nós não estamos na mesma lógica da eficiência e do fazer, da fazeção de coisas, eu começo a fazer coisas, fazer, 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 produzir, 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 eu corro o risco de asfixiar o sentido que a pessoa traz, ou o sentido que está ali querendo emergir. Então, não é tanto o que as perguntas são muito nessa postura de abertura, de investigar como é que ela se posiciona, o que que eu entendo que ela está dizendo, como que eu devolvo de maneira que ela olhe para aquelas, sina que eu aponto e pergunto assim, como é que você vê, se sente ou percebe isso que eu estou dizendo aqui, agora? Ah, Bruno, não tem nada a ver com o que você falou, não. Tudo bem, e o que que tem a ver? Eu não sou dono da verdade, estou ali como investigador do ser. sim, sim, eu costumo falar nos meus atendimentos bastante isso, né, que a nossa função como psicólogos, fenomenólogos, existenciais, está nesse ponto de interrogação, e muitas vezes o que se busca é um ponto final, é um ponto de exclamação, no máximo ponto e vírgula, né, mas esse ponto de interrogação ele te bota nessa posição de minimamente ter que pensar sobre algo para falar daquilo que foi perguntado, se eu vir falando daquilo que foi perguntado, que abre esse caminho, abre esse leque de possibilidades, né, eu costumo dizer nos meus atendimentos que se eu recebesse uma xícara de chá por cada vez que eu escuto algo do tipo nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso, eu estaria a rainha dos chás aqui nos atendimentos, né, para quem sabe sempre fica uma canequinha aqui com alguma coisa para saborear, para beber e cá, geralmente é chá, então, essa possibilidade, esse espanto, né, do nossa, é mesmo, né, não, menina, tem tanto de tempo que eu não escuto falar sobre isso, ah, eu acho que eu nunca falei isso em voz alta, e isso em voz alta faz toda a diferença, né, parar para aquele objeto, conseguir admirar e a partir daquela admiração genuína entender do que se trata, mas entender do que se trata a partir da perspectiva da pessoa que observa, e não da pessoa que observa a pessoa que observa, né, esse olhar terceirizado, assim, muito mágico esse fechamento que você trouxe, é muito mágico esse encontro que nós tivemos, estamos tendo aqui hoje, é sempre um prazer discutir com você, conversar sobre isso, questões da vida, um carinho enorme, e eu sempre agradeço também as pessoas que ficam aqui, eu sei que é um papo muitas vezes que esquenta um pouco a cabeça, né, um tanto complexo, até normalmente evito falar um pouco sobre isso nas redes sociais, porque me parece que não é tão publicitário, assim, ficar falando de filosofia numa terça-feira às nove horas da noite agora, né, então que bom que você aceitou, fico muito feliz mesmo por prestigiar aqui esse espaço, e deixo aqui em aberto, se em outro momento, né, se fizer necessário essas explanações, abordar um pouco mais, aprofundar nas questões, vai ser um prazer te ter aqui, nas conversas no dia a dia mesmo, trocando as ideias, as angústias, como sempre, um grande carinho, e admiração por você, deixo aqui meu muito obrigada por esse encontro maravilhoso que eu vou dormir até feliz, cheia de filosofia hoje para os meus sonhos. Ô Paulo, eu que agradeço demais o carinho, assim, o espaço, a acolhida, a escuta das pessoas, a presença das pessoas que nos brindam, né, nos ajudam também a refletir, né, é isso, são espaços necessários. Às vezes, muitas coisas que nós falamos aqui, como você bem disse, elas vão fazendo sentido, aí entra em outra dimensão, que é a existência, no tempo. Demanda tempo. É uma outra coisa do processo terapêutico. Cada tempo, cada pessoa tem um próprio tempo que vai vivendo, que vai compreendendo. então, assim, eu vejo que esse é um espaço que foi dado a gente trazer um pouco dessa possibilidade de se colocar, de se questionar, né, de olhar, de se, de se, de se, de se, de se, e eu sinto, sinto-me muito agradecido. e aí Ixi, travou aqui para mim, será? Acho que voltou, né? Deu uma queda. Voltou. Voltou. Ah, Eva, voltamos. Que susto, achei que era a minha internet já me deixando na mão. Não, acontece, essa internet é... Mas eu falo, é aquilo, né, agradecendo toda essa oportunidade, né, essa partilha de a gente compartilhar, né, esse espaço, estarmos juntos, juntos, né, e é sempre um prazer, trazer essa, essa leitura, esse olhar, e as pessoas estão convidadas, assim, conhecerem mais, aquelas que se sentirem à vontade, se sentirem tocadas, se sentirem motivadas a fazer um percurso, né? Façam esse percurso, se deem a sua oportunidade, seja por qual caminho, como você disse, né, Paula, você escolheu, seja por qual caminho você escolher, né? Qual linha, qual... e se for a abordagem fenomenológica especial, vocês se sintam bem-vindos ao cuidado também. Sim, e como diz o Fabiano, comentou aqui, conhecimento não ocupa espaço, né, É importante a gente ter esse contato, e como você bem disse lá no início, né, muitas vezes ter a condição de ouvir esse chamado nosso mesmo, né, nem é o chamado externo, é o chamado do conhecer daquilo que é nosso, e que muitas vezes a gente não conhece. Infelizmente, tem pessoas que passam pela vida sem sequer se questionar, não é? E aí estamos nós aqui para questionar, aqueles corajosos que aceitam esse desafio de conhecer um tanto mais. Então, gente, muito obrigada, a live vai ficar salva aqui no meu perfil, quem não segue o queridíssimo Bruno ainda para acompanhar o trabalho dele, pode seguir, fica à vontade, ele tem outros projetos também tão interessantes quanto. Bruno, obrigadão por ter prestigiado aqui esse conteúdo, falado comigo, discutido comigo essa hora da noite, e aí a gente vai se falando. Muito obrigada para todo mundo que passou por aqui e que vai ver depois também esse vídeo gravado, gente. Obrigada, viu? Obrigado, obrigado. Grande beijo. Tchau, querido. Um grande beijo. Tchau, gente. Até a próxima.